salve doutores meu nome é william reis e você tá chegando agora aqui na escola de rodas seja muito bem-vindos e hoje a gente vai tá fazendo análise de pets desde sempre a pets entende o amor entre as pessoas e seus pets amor que para alguns pode parecer incompreensível mas para pets não pets seu pet center de estimação essa empresa que é bem interessante empresa nova ali na bolsa de valores fez o ipo aí no ano passado né e é uma empresa que mexe muito ali com os sentimentos das pessoas né que muita gente aí tem um bichinho em casa tem um cachorro um gato né e aí muita gente trata os bichinhos ali como se fosse da própria família se fosse um filho né e aí a pets mexe justamente com isso daí então muita gente gosta é um setor que está em franco crescimento tá bom e aí doutor se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente faz aqui de análise de empresas de bairro de vem aqui embaixo se inscreve no nosso canal e deixa também sugestões e outras empresas para a gente tá fazendo uma análise parecida tá bom e aí doutor seguinte você tem aquele seu amigo que você quer fazer ele conhecer a bolsa de valores está estudando um pouco mais para melhorar os investimentos dele e ele tem um bichinho aproveita e manda esse vídeo aqui para ele que acaba que ele deve conhecer a pet e acaba que ele vai ter uma abertura melhor para poder estudar mais sobre bolsa de valores e você também ajuda o nosso canal a tá crescendo no mais vamos para a tela do computador estudar a empresa valeu então doutores aqui da tela do computador vamos começar tá bom pet que tem um código de negociação então olha o pet 3 tem um pouco menos de um ano na nossa bolsa de valores fizeram ipo agora aí no ano passado né que ele é quase 10 bilhões de valor de mercado então esse negócio tá crescendo e aí eles trabalham com soluções ali para pets tem mais de 100 lojas físicas três estados mais no distrito federal e possui ali muitos canais ali para poder estar gerando cada vez mais valor para o cliente tá porque a gente lendo aqui a parte de apresentação deles né quem somos lendo ali o histórico vou resumir um pouco para vocês aqui eles estão ali no setor de varejo tá pessoal e eu setor de varejo os produtos são muito similares então acaba que não tem diferencial competitivo no produto eles têm que procurar outras formas ali de gerar valor para o seu cliente e fazer com que esse cara fidelize tá porque o seguinte às vezes você tem ali um pet ali na sua casa e aí você tem uma veterinária ali na esquina ali da sua casa então tem uma loja ali na outra esquina você não vai se tacar daqui para ir lá na pet por exemplo caso isso vai ficar longe ali da sua casa sempre que tem aqui do lado né então a empresa precisa gerar valor ali para o cliente e aí eles geram valor ali de várias formas como a gente vai discutir um pouco aí tá então primeiro que as lojas deles são todas muito grandes né então acaba que atende muito bem ali o cliente tem uma pasta livre de diversão ali para os pets que no vídeo eles mostram um pouquinho sobre isso dele né e é o seguinte doutores eles têm ali a questão do homem do shopping channel né então acaba que você pode fazer compras ali tanto na loja física quanto pelo site quanto pelo app e aí você pode comprar pelo app o site e retirar na loja fisicamente ou então eles vêm até sua casa deixar ali o produto acaba que ele também gera valor tem a questão ali das assinaturas que eles fazem eles criaram agora recente ali é o hospital veterinário seres né então acaba que eles estão ali ó diversificando em várias formas da tentando agregar mais e mais ele valor para o cliente e aí consequentemente e reduzir um pouco esse aspecto que a gente falou no começo aí de ser empresa de varejo e o produto em si não tem o diferencial competitivo né vai comprar a ração do cachorro é o mesmo tanto na pet quanto em outra loja né mas todo esse aparato em volta aqui eles fazem faz com que a empresa é gera valor e aí consiga fidelizar ali os seus clientes estão ali no novo mercado 56% de free flow está aspecto positivo cotação histórica ainda tá muito novo tá retorno histórico também não tem nenhum ano ainda de bolsa de valores mas na questão aqui de volume de negócios até que tem uma liquidez ali razoável você vai conseguir comprar ali suas ações ou vender sem maiores problemas tá bom na parte aqui dos números eles que tem ali ó mais de 100 lojas espalhadas e pelo brasil e aí no mês de abril eles abriram ali uma loja lá em tocantins né para poder começar a atacar ali a região norte tá bom então olha só a parte ali sudeste sul ali do país tá todo dominado por ele já começaram aqui no nordeste centro-oeste aqui onde eu tô lá em Brasília eu já vi ali algumas lojas deles tô aqui em Goiânia agora também já vi algumas lojas deles todas as lojas bem grandes né então eles estão nesse projeto de expandir então empresa que a gente vê que é uma empresa ali de crescimento então olha só eles têm mais de 138 lojas e abriram 31 novas lojas a gente pegar nos últimos 12 meses então veja que é uma empresa que tá em franco crescimento aí tá é a parte digital deles também tá bem interessante tão crescendo bastante nessa gente pegar receita bruta total que a empresa teve olha só o que o tanto que foi dia parte ali de receita bruta digital né então a parte digital da empresa tá bem forte e nesse momento que a gente tá passando é bem interessante então que a empresa se digitaliza cada vez mais né é uma parte interessante que é o sss deles né então semestor 6 né teve um crescimento ali de 34 por cento a gente percebe que as lojas estão começando a ser cada vez mais eficiente né então esse também aspecto positivo né os produtos ali ó é digitais deles ali ó tiveram crescimento ali também de três vezes e a parte da plataforma digital deles aqui cresceu bastante né e eles vão trazendo aqui mais informações e a parte de penetração digital deles ali ó cresceu mais de 129 por cento né a parte ali do índice de omni-channel né 85 por cento ali também interessante aí doutores uma parte interessante também que é outra forma dele gerar valor ali para os seus clientes essa questão aqui do adote pets né então mais de 50 mil pets ali adotados então é aspecto positivo e aí vamos para os números da empresa que é o que interessa para a gente né pessoal é o seguinte olha só redes de lojas ao 138 lojas em 16 estados diferentes né assim que inaugurações como a gente falou é mais cedo né a parte aqui de receita bruta ali ó 537 milhões então teve uma alta expressiva o sss melhorou também é o ss vai mostrando a eficiência das lojas né aqui pra gente o que interessa é lucro líquido tá lucro líquido a empresa já deu um lucro ali de 11 milhões e a empresa que tem franco crescimento né então vai pegar esse lucro e vai reinvestir vai comprar mais lojas vai começar a invadir a região norte do país que eles ainda não estão é presente né só que o lucro líquido teve um pouco de queda aqui tá em comparação ali com o ano passado mas ele tem alguns efeitos não recorrentes aí tá se a gente excluir esses efeitos teve uma alta ali de 59% né como eles é mostram aqui pra gente expansão ali das redes da loja então número de lojas ali é vem aumentando né a intenção de pegar no primeiro trimestre de 2020 tinha 107 lojas né agora tá com 138 não percebe que estão crescendo cada vez mais estão começando a tentar sair de são paulo porque o grosso das lojas deles ainda estão em são paulo né olha só 60% ali das lojas e ainda estão em são paulo então tá cada vez mais ali ó tentando tirar ali essa concentração pra poder diversificar cada vez mais né a parte aqui de receita bruta aumentou bastante se a gente pegar o primeiro trimestre com o primeiro trimestre tem ser um aspecto positivo crescimento do sss também ó cresceu demais ali se a gente pegar o primeiro trimestre do ano passado com esse então aspecto positivo esse valor que quanto maior melhor né a gente se a gente vem aqui embaixo a receita deles aumentaram tem 52% ali com o hospital deles na hospital veterinário ali os seres como eu falei pra vocês antes então muito bom aí esses aspectos tá aí a parte aqui de receita de produtos na loja física subiu 26% produtos digitais subiu 235% como a gente falou a empresa tá cada vez mais se digitalizando né então esse aspecto bem interessante tá e aqui do lado mostra ali é a questão de acesso né então veja que na parte ali de acesso de site eles estão tendo ali muito acesso né então este vai fazer com que eles consigam vender mais né em comparação ali com outras empresas é líder também ali na parte de ranking de downloads avaliações dos aplicativos então aspecto positivo para a empresa beleza aí crescimento acelerado com sólida rentabilidade né então se a gente pegar aqui o lucro bruto da empresa vem crescendo e bicho da ajustado que pra gente também é importante ali eles vem enfim crescer né se a gente pegar o primeiro trimestre ali com o primeiro trimestre de 2021 teve um crescimento ali de quase 40% né então aspecto interessante lucro bruto não interessa tanto não tá pessoal o que interessa pra gente vai ser o lucro líquido tá questão aqui de investimentos e endividamento da empresa a empresa vem investindo forte né então perceba que está crescendo a empresa mais voltada para o crescimento tá se você for pensar em investir nessa empresa a parte da dívida da empresa reduzir bastante né do primeiro trimestre para agora tá então parte da dívida da empresa e tudo certo tudo tranquilo tá vindo aqui agora para o site fundamentais a gente vê que é nos balanços trimestrais aqui a empresa sempre dando lucro tá e aí o lucro cai um pouco nesse primeiro trimestre e aí a gente precisa de mais informações para saber se isso é sazonal ou não né por isso que é um pouco complicado a empresa aí que fez a pior recentemente tá parte da dívida aqui da empresa controlada tudo certinho a parte do fluxo de caixa aqui não gera tanto fluxo de caixa constante tá mas enfim é uma empresa que está investindo muito né então se a gente pegar o capex deles aqui ó a empresa investe demais ali ó pegar o capex em comparação ali com depreciação amortização então empresa em franco crescimento tá então não espere receber dividendos de uma empresa dessa aqui e sim espere crescimento ali valorização na cotação tá bom aqui na aposta dos dez anos é muito curto ainda não tem tantas informações e na aposta de remuneração dos administradores tá bem altinha tá então se a gente pegar aqui nesse ano de 2020 por exemplo a empresa deu 58 milhões de lucro 7 milhões ali é para os donos da empresa né os diretores e aí ó 14% do lucro foi só para remunerar diretor né no ano de 2019 ó 24 e 6 milhões ó quase 30% do lucro né então remuneração um pouco alta aí mas enfim por enquanto é uma coisa que a gente vai ter que aceitar caso queira ser sósse tá vou dar aqui uma nota para a empresa mas primeiro peço que você se inscreva aqui no nosso canal se você gostou desse conteúdo já dá um joinha aqui no nosso vídeo está próprio de ajuda a gente deixa abaixo sugestões de empresas também para a gente tá fazendo a nossa trazendo aqui pra vocês e compartilha né doutor manda para pelo menos três amigos seus que têm pet em casa que gostem de cuidar dos bichinhos que ele vai gostar que dá a nossa análise também beleza e você está nos ajudando aqui a nota que eu vou dar para a empresa doutor seguinte eu não gosto de dar nota 4 e para a empresa que está fazendo o ipo mas eu vou com a galera que um três e meio tá só como não tem opção de dar três meia vou acabar botando aqui quatro estrelas para ele está mas a minha ideia aqui é dar um três e meio tá porque eu não gosto da nota 4 que a empresa fez o ipo recente tem poucas informações mas a gente percebe que a empresa que está evoluindo tá diversificando ele é o máximo que eles conseguem tá e aí tá em franco crescimento eu vou deixar aqui nota 4 mas com o objetivo de ficar aqui ó no três e meio beleza então doutores é isso aí cordial abraço para todos vocês fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí